Bom dia, eu estou fazendo isso rapidamente para falar para vocês quem são os meus inscritos Como vocês podem ver eu estou fazendo algumas mudanças no canal, estou me dando uma melhorada no canal Ainda preciso trocar o banner do canal, estou fazendo algumas mudanças para ficar mais bonito o canal Para ficar mais profissional o canal, para o visual mais bonito Só que eu estou, assim, como vocês podem ver, eu estou colocando mais imagens na capa Eu estou colocando as imagens porque assim, eu não estou colocando muito coisa escrita Porque eu acho que fica muito poluída quando as pessoas entram no meu... Não sei se vocês concordam, se vocês quiserem deixar aí nos comentários e respondendo para mim Que se vocês, o que vocês preferem, assim, a minha capa Do jeito que está, assim, eu colocando só mais as imagens, né Do que tem a ver com a... do que tem a ver, assim, com o vídeo E algumas capas, assim, que eu tenho colocado escrito, mas não muito, assim, como é que fala Não é muito, coisa muito escrita, muito letra grande e tal Porque, assim, eu coloco assim, que na minha opinião, para mim, eu acho que fica muito poluída a tela Quando você, quando a pessoa entrar no... Eu penso para mim, né, assim, quando a pessoa entrar no meu canal vai estar muito... Eu acho que vai ficar muito poluído se eu colocar muita coisa escrita Vai ficar... vai ficar muito poluída a... Eu é... eu não sei se eu não... assim, eu não entendo muito essa parte Então eu não sei se isso ajuda ou se prejudica Mas no meu caso, eu, para mim, eu acho que fica muito, assim, fica muito... Fica muito pesado o visual do canal, né Então eu quero deixar mais leve, eu quero deixar o visual mais leve, né Só que sem... é... perder a qualidade, né Assim, eu quero... é... sem perder a qualidade do canal Então eu queria que você deixasse no comentário aí Deixa vocês no... reinver esse vídeo e deixar no comentário É... como é que vocês... assim, se vocês acham que fica melhor, assim, é... Mais escrito nas thumbnails, né Ou... mais nos desenhos, assim, com pouco escrito Com poucas palavras, igual, por exemplo, um exemplo Igual esse que eu fiz aí, consegui o meu primeiro... é... consegui o meu primeiro titã Né, isso... vocês vão... olha aí a capa do meu vídeo Consegui o meu primeiro titã É meu primeiro titã, né Aí eu quero que vocês deixem a opinião se ficou bom desse jeito Desse jeito que eu coloquei, né Aquela outra também é final da... é final Que eu coloquei lá, corrida heróica, assim, né Peguei um pedacinho da... da corrida heróica E coloquei lá, assim, do lado, né Assim, das... das imagens Eu coloquei lá no meio, assim, né E coloquei em cima, final da corrida É final e coloquei aí embaixo, corrida heróica É tetônico... tetônico nobre Aí vocês me dão uma opinião de vocês aí Como é que vocês acham que ficou melhor desse jeito, assim, é... com... só as imagens E algumas partes escrito, assim, né Sim, não... não muito, assim, como é que eu falo Não muito escrito, assim, muito na tela, assim, do... é... escrito muito, assim, né Mas do jeito que eu fiz, assim, vocês me falem, deixem no comentário A intro, eu ainda tô... tô vendo, assim, qual que é a melhor intro Então... também eu queria que vocês deixassem a sua opinião de vocês, sabe Que eu coloquei a última intro que eu fiz, a última do... do vídeo anterior Se ela ficou boa, se ficou boa que ela intro Eu corto e dão umas cortagens nela Ainda tu precisa cortar alguns... algumas partes de alguns vídeos Eu tenho que ir também, né É porque, assim, né, eu uso mais o celular, então... no celular eu não consigo editar Eu uso mais o celular, né Então pra mim fica mais complicado eu editar pelo... eu não consigo editar pelo celular Então agora que eu tô começando a editar mais no notebook Ai, meu notebook aqui, ó Então eu tô... eu tô... eu tô... é... eu tô editando mais no notebook agora Tô começando a editar agora, né Então... eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, né Deixar no comentário a opinião O que que vocês... ah, o banner eu tô pensando Eu quero... eu tenho um jogo de... não sei se vocês já viram falar do Subur-Surf Subur... ah, Subur-Surf Eu tô querendo pegar uma imagem de cada jogo que eu tenho Eu quero pegar uma imagem do Subur-Surf Uma... uma personagem Miss Maya Eu achei aquela personagem muito bonita Eu quero pegar ela Pegar... eu queria também pegar um... algum dragão do Dragon City Alguns dos dragões do Dragon City E pegar... é... e pegar de outros jogos Personagens de outros jogos E montar uma... sabe, uma thumb Montar um banner no meu canal Com os personagens, assim, dos jogos que eu tenho, né Dos jogos do celular que eu tenho Porque é mais um no celular que eu jogo, né E montar uma... montar um banner com meu nome, assim, né Montar um... um canal, né Um banner com um canal e os personagens que eu... Dos jogos que eu tenho, né Que é o Final Fantasy O... o... o Subur-Surf O Dragon City O... o Imparei... o Imparei Plus Tem também um de carro também Que é o... aquele um que tem no Car Simulator Eu acho que o meu é 18 Que eu tenho no celular também Eu tenho também Farm Simulator Que eu ainda não... Ainda não sei se eu vou fazer live desses... Fazer live desses... Fazer live desses... É... Fazer live desses jogos, né Desses jogos Ainda não pensei ainda Se eu for fazer live Porque o meu canal é variado Vocês... como vocês podem ver Não é um canal fixo De um assunto fixo Então, por exemplo Meu canal não é só um assunto É... não é só um tipo de jogo Então eu pretendo fazer o meu conteúdo É... um conteúdo assim Pra... O meu conteúdo assim É vários assuntos Várias coisas Eu não faço... Eu não tô... Porque assim Tem vários públicos, né Tem pessoas que gostam de um jogo Pessoas que gostam de outro tipo de jogo Então eu quero... Eu quero assim Eu... eu prefiro... Assim... meu canal eu quero fazer desse jeito Um pouco de cada jogo Um pouco de cada, né Eu não só não posso jogar Eu só não consigo jogar De jogar GTA V Mas eu quero fazer um pouco Um canal assim Um pouco de um assunto Um pouco de um jogo Um pouco de outro Então é... Eu sei que pra muitos É difícil adaptar, né Porque... Ultimamente eu tô postando mais... É... Dragon City Ultimamente eu tô postando mais Dragon City Mas o meu canal é diverso Vários jogos É... É... Eu quero fazer um... Variado, né Então... Eu quero que vocês... Deixa aí no comentário As opiniões de vocês É... Eu sei que eu acho que... Eu acho que muitos que assistem, né Que estão assistindo... Sei lá... Talvez prefiram... Que eu grave Dragon City Ou que eu grave outro jogo, né Mas eu... Aí é essa questão, né Eu tô pensando assim... Se eu for manter o meu canal Do jeito que eu tô pequeno Assim, né Manter mais... Com outros jogos Com outros tipos de jogos Eu fazer um jogo... Um jogo... Postar um vídeo... Postar um vídeo de jogo, né Por... Por... Assim... Tipo assim... Um vídeo de Dragon City Um vídeo do Empire Plus Um vídeo do Final Fantasy Um vídeo do Farmer Simulates 18... 18... 16... Eu tenho 16... Tenho também o... O 14... Então... Eu tô pensando assim... Se eu for fazer... Opa... Perdão... Se eu for fazer vários... Vídeos de jogos Ou então eu vou fazer um... Um... Calendário... Um... Como é que fala? Um... Programar um... Então cada dia da semana Eu vou colocar um vídeo diferente Não postar um vídeo Porque assim... É claro que se os meus planos continuarem Assim... Se caso eu for fazer... Por enquanto eu só tô no Dragon City Mais eu no Dragon City Por enquanto eu tô mais no Dragon City Mas eu vou me organizar melhor Como qualquer coisa Eu começar a postar mais outros tipos de vídeo Eu vou colocar por semana Vou colocar... Semanal... Tipo assim... O Dragon City eu pretendo colocar todos os dias O Dragon City Mas aí os outros jogos eu coloco um... Por exemplo... Segunda tal... Um jogo tal... Mais outro jogo tal... Terço outro jogo... Tal tal jogo... Então eu vou... Tenho que me planejar bem direitinho assim... Como é que eu vou fazer com o canal... Eu tô tentando melhorar melhor... O melhor possível meu canal, né? Pra que as pessoas gostem... As pessoas que se inscreveram no meu canal... Gostem, né? As que já são inscritas também... Então eu tô tentando melhorar ao máximo, né? Muitas mudanças eu tenho que fazer... Como vocês podem ver... Eu já tenho alguns vídeos que eu já modifiquei... É... Do canal... Do... E eu... Eu tirei aquele... Do Mobzen... É um pouco mais complicado... Porque depois na hora digital... Tem que cortar o... O... O início e o final, né? Pra não... Mas aí eu... Eu coloquei assim... Pra não ficar aquela... Pra não ficar na tela... Nada na tela, né? Fica só o jogo... Só o aberto... Só o que eu tô... É igual aqui nessa... Da câmera, né? Não fica outras coisas... É... Não fica... Como é que fala? Não fica outras coisas na tela, né? Então... Tô melhorando ao máximo... Até uns... Até uns semanas atrás... Eu tava fazendo de outro jeito, né? Como vocês podem ver... Nos vídeos antigos... Que ainda... Que tem a... O meu... Aqui no cantinho... Que tem o... A minha imagem aqui do lado, né? Embaixo aqui dos... Pra se inscrever no canal, né? Então eu troquei isso... Eu tirei isso aí... Só que... É assim... Eu não... Eu não gosto de ficar pedindo... Colocando na tela... Pra se inscrever... Pra... Essas coisas... Porque eu acho também... Que muitas pessoas não gostam... Também eu não... Sou muito fã disso não... Eu sei... Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, né? De tá assistindo o canal... Aí fica lá... A pessoa até mesmo que tá visitando o canal, né? Que tá vendo o vídeo que tá visitando o canal... E fica lá... Inscreve-se... Então eu não gosto muito disso, né? Eu não sei... Eu não... Não é que eu... Queira ser melhor que ninguém, né? Mas... Eu acho que isso polui muito, sim... É... Pra muitas pessoas... Muitos não gostam disso, né? A minha intro... Eu quero fazer a intro mais... Bem mais... Uma intro rápida, né? Pra não também não ficar indo... Porque a pessoa... A pessoa entrar no meu vídeo... Passar a intro... Já entrar no... Já entrou o vídeo direto, né? Sem ficar enrolando na intro... Sem ficar segurando a pessoa na intro... É... É isso que eu... É o meu pretendo fazer, né? É... Então eu tô pensando... Tô tendo várias ideias aqui... É... Várias... Formas de que... Como eu vou fazer o meu canal, né? Como é que eu vou mexer com o meu canal, né? Eu agradeço aos que são inscritos... Aos que não são inscritos... Se vê meus vídeos, né? Gostar... É... Se vocês quiserem acompanhar... É... Pra quem queira acompanhar meu canal, né? Se inscrever aí no canal... Né? Ativar o sininho também... Pra receber notificação... É... Eu não sou... Eu não sou profissional, assim... Que eu faço... Eu não sou profissional... Porque eu não tenho... Né? Eu não tenho um setup... É... Não sou... Né? Assim... Não tenho muito... Entendimento... De edição... Essas coisas... Mas eu tô fazendo o meu melhor, né? Pra... Pra quem... Pra quem... Vê meus vídeos, né? Pra as pessoas... É... Que vêem... Que vêem o meu vídeo, né? Elas... Elas... É... Como é que eu falo? Elas gostaram do meu conteúdo, né? Não se sentirem também incomodadas... Tipo assim... É... A pessoa... Começar a ver meu vídeo... E de repente... Ficar... Sei lá... A pessoa assim... Pessoa... Sei lá... De repente... A pessoa... Não... Não achar legal, né? Que fica... Ficar pedindo pra se inscrever essas coisas, né? Porque eu acho que ninguém gosta disso, né? A maioria não gosta, né? Então... Eu agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.